Na Bielorrússia, Valera Vatkina em corda. É o próximo exercício que iremos ver. Bielorrússia era uma das potências da ginástica, continua a ser, no entanto, deixou um pouco. Apenas Julia Raskina se encontra nas posições cimeiras. Vamos ver como se comporta esta ginástica. Um ótimo domínio de equilíbrio dorsal. Trabalho muito rápido ao nível da corda. Eu estou muito semelhante ao Estrela Raskina, sua colega bonita. Um pequeno deslocamento para receber a corda em boas condições. Vimos ali a treinadora a observar atentamente o exercício da ginástica. O que você está? Foi um bom exercício por parte da ginasta bióloga-russa. No entanto, eu penso que ainda lhe falta algum carisma. Recessão em equilibrador sal. Está ao lançamento com dupla volta espargata e recepção pelas portas.